Sejam bem-vindos, pessoal. Então, esse é o sétimo capítulo da série Além da Moda, uma série que eu e o Dr. Souto, a gente discute capítulos do livro dele, a gente está discutindo na ordem, então, para quem ainda não tem o livro, Uma Dieta Além da Moda, que a gente já discutiu sobre vários aspectos do ponto de vista mais técnico e teórico, né? E hoje, a nossa discussão é mais prática. Então, é o capítulo 7 do livro, que o título é O Que Devo Comer? E, claro, O Que Devo Comer dentro do contexto de uma dieta low-carb. E aí, Souto, eu acho que, enfim, antes da gente partir para a parte prática do que O Que Devo Comer, acho que talvez valha a pena a gente tentar especificar o que é uma dieta low-carb do ponto de vista de definição. Eu sempre acho que tem três formas da gente classificar, né? Pensando na quantidade em gramas de carboidrato, talvez seja uma forma mais simples, na porcentagem de calorias que vem de carboidrato, e acho que a terceira classificação talvez seja uma classificação mais prática, que é o que eu devo priorizar e o que eu devo evitar, né? E, muito provavelmente, seguindo essa terceira classificação, a pessoa acaba atingindo a primeira e a segunda, tanto em gramas quanto em porcentagem de calorias. Eu tendo a pensar, Rodrigo, em low-carb como um espectro que vai desde o extremo de uma dieta very low-carb, cetogênica, que tem menos de 10, menos de 5% de calorias na forma de carboidratos, que normalmente é uma intervenção terapêutica, né? Para problemas neuropsiquiátricos, como epilepsia, transtorno de humor bipolar, também é utilizado em algumas outras situações bem específicas. E, para quem está confuso com isso, a gente ainda vai conversar em outros episódios, em outros capítulos, que não é necessário estar em cetose para emagrecer, por exemplo, com low-carb. E, no outro lado do espectro, nós temos a dieta low-carb moderada, que é aquela dieta low-carb para quem só quer ter uma alimentação saudável, mas não tem um problema médico para tratar. São pessoas que não têm sobrepeso, obesidade, não têm pré-diabetes, diabetes, resistência, insulina, não tem nada. Então, a pessoa quer uma vida mais saudável. Uma low-carb moderada é uma low-carb que você vai deixar de comer açúcar, vai evitar os farináceos, mas vai comer carboidratos, como frutas de todo tipo e tubérculos, incluindo patata, mandioca, etc. A maioria das pessoas que opta por adotar uma dieta de baixo carboidrato está precisando resolver algum problema. Até porque, estatisticamente, a maioria de nós está. Nós temos 60% de sobrepeso e obesidade no Brasil. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que têm algum componente da síndrome metabólica. Esses que eu estou citando o tempo todo. Gordura no fígado, pré-diabetes, diabetes, pressão alta, resistência à insulina, glicose acima de 100, mas ainda não em nível de pré-diabetes, diabetes. Triglicerídeos muito altos, o HDL, que é o colesterol bom, muito baixo. Então, a maioria da população tem alguma dessas coisas e se beneficiaria de fazer uma dieta mais pobre em carboidratos. Então, em termos numéricos, normalmente, quando a gente está falando de uma intervenção terapêutica, de algo que pode ajudar a perder peso, que pode ajudar a resolver uma dessas coisas, a gente está falando em menos de 50 gramas de carboidrato por dia. Muito bom. Então, pessoal, por definição, low carb seria menos de 130 gramas de carboidrato por dia. Como o Souto disse, o grau de restrição vai depender do grau de necessidade. Então, provavelmente, um paciente com diabetes tipo 2 é mais descompensado, ele vai precisar de uma restrição maior do que uma pessoa, como o Souto disse, que deseja fazer low carb só para melhorar a saúde, mas não tem tantos sinais de resistência à insulina. Um ponto importante que vocês vão perceber nessa parte prática do que devo comer, é algo que a gente já mencionou em outros capítulos, que com o objetivo do emagrecimento, tem que mudar um pouco aquela ideia de que é pouco carboidrato e muita gordura no sentido de excesso de gordura. É claro que não dá para restringir totalmente carboidrato e gordura, caso contrário, a gente vai comer somente proteína, mas é um cuidado que vocês vão perceber nesse capítulo do livro, mostrando que, olha, não tenha medo da gordura, mas também não suplemente, caso contrário, se o seu objetivo é emagrecer e melhorar os sintomas da resistência à insulina, muito provavelmente você não vai atingir esse objetivo ou vai levar mais tempo para atingir. Então vamos lá, Souto. Você prefere começar primeiro pelo o que restringir ou o que priorizar? Eu acho que talvez o que restringir e depois o que priorizar. Pode ser? Pode. Rodrigo, alguém comentou ali, nossa, não faço ideia o que significa essa quantidade em gramas. E eu acho realmente que a maioria das pessoas não precisa ficar pesando e medindo. E aí tem uma coisa que você falou ali na introdução que está muito certo. Quando a gente começa a fazer escolhas, como as que a gente vai mencionar agora, sobre os alimentos, que a gente restringe aqueles que a gente prioriza, automaticamente a gente tende a ficar nessa quantidade adequada de carboidratos. Por quê? Porque é praticamente impossível uma pessoa comer mais do que 50 gramas de carboidratos quando os seus carboidratos são saladas e legumes. Porque por mais que você coma couve-flor, brócolis, berinjela, abobrinha, pimentão, cenoura, cebola, tomate, os carboidratos aqui são aqueles que a gente consegue digerir. Seria amido e açúcar. Então fibra, que é o que compõe a maior parte desses alimentos, não tem impacto nem na glicemia, nem na insulina. Para fins de uma low carb, essa fibra não conta, pessoal. Então por isso que a gente acaba não pesando e medindo. É mais importante, na minha opinião, e mais prático e mais fácil das pessoas seguirem, é qualitativamente, conceitualmente, entender o que a gente evita, o que a gente prioriza. E os números acabam se ajeitando. Uma vez eu li, eu não sei qual foi a referência. Não sei nem se foi você, Souto, mas acho que não, porque era uma coisa mais comportamental o texto. Mas ele falava que uma das vantagens de uma dieta low carb, para algumas pessoas, era o fato de que você toma uma decisão única. Você não precisa ficar tomando decisão toda vez que você vai comer. Então a decisão única seria, por exemplo, eu não como no meu dia a dia farinaços. E aí quando ela vai almoçar, essa decisão já está tomada. Ela não come macarrão, ela não come lasanha. Então ela não precisa ficar tomando decisões em todas as refeições. O que para algumas pessoas facilita muito. Agora, para outras pessoas, talvez essa estratégia não seja ideal. Então você tem que pensar o que funciona melhor para você. E não deixar de melhorar a sua alimentação, só porque eventualmente, sei lá, a gente vai falar na parte das frutas, mas mamão é uma fruta que, por exemplo, tem mais açúcar. Então, puxa, às vezes a pessoa, eu já vi pessoa que não segue boa parte dos princípios de uma dieta low carb, por exemplo, Souto, porque não consegue deixar de comer mamão pela manhã. É absolutamente possível ela melhorar um grande espaço, grande parte da alimentação dela, mesmo comendo mamão. Então, por isso que eu acho que é importante ter isso do que priorizar, o que você deve diminuir, mas tendo ideia que é um espectro. Então você acaba conseguindo, para algumas pessoas pode ser mais fácil pensar dessa forma, você acaba conseguindo encaixar os alimentos dentro do seu contexto alimentar, de acordo com as suas preferências. Então vamos lá, Souto, o que a pessoa deve restringir? Bom, a gente está falando embaixo do carboidrato. E carboidrato existe em duas formas, basicamente, que nos interessam. Açúcar e amido. Então, claro que o açúcar é a primeira coisa que a gente vai restringir. Mas, pessoal, não é só o açúcar do açucareiro branco refinado. Todo tipo de açúcar, tá? Então açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, açúcar de maçã, é tudo açúcar. E tudo isso deve ser eliminado da dieta. E eu digo eliminado, não se deve usar açúcar adicionado em coisa nenhuma. A segunda coisa é lembrar que o açúcar está presente em muitos alimentos. Então eu também não vou, não adianta dizer, eu não estou adoçando meu café, não estou usando açúcar, mas eu estou comendo um doce. Bom, o doce contém açúcar. Então a gente vai eliminar o açúcar que está presente em grande quantidade em alimentos. Por exemplo, ketchup tem horrores de açúcar, mas existe ketchup zero no mercado, onde o açúcar está substituído por adoçante. Alguém pode dizer, não, eu prefiro não consumir ketchup, porque ele é um ultraprocessado. A gente falou dos ultraprocessados no nosso capítulo anterior. E está tudo bem. Mas se for comer um ketchup, que seja o zero. E por fim, isso é muito importante que eu vou dizer agora, sucos de fruta, tá, pessoal? Sucos de frutas doces. Não importa se é espremido em casa. Não importa se é natural, integral e sem conservantes. Um suco de laranja, um suco de uva, por mais natural e integral que sejam, contém grande quantidade de açúcar. E o açúcar, ele é o mesmo, não importa de que planta venha. Não existe uma molécula diferente do açúcar da cana, do açúcar da uva ou do açúcar da laranja. Só existe um açúcar. Eles todos são feitos por plantas através da fotossíntese. Não existe açúcar natural e artificial. Todo açúcar é natural e todo açúcar é açúcar, tá? Então, suco de fruta doce, e eu vou dar aqui o exemplo do suco de uva, natural, integral, ele tem mais açúcar do que a maioria dos refrigerantes com açúcar, tá? Então, açúcares, em geral, é a primeira coisa que a gente tem que eliminar. A segunda coisa que a gente vai se preocupar são com os amidos. E os amidos, eles estão menos no radar da maioria das pessoas. Porque vamos combinar, qualquer pessoa que esteja querendo melhorar a saúde, num desses componentes metabólicos que eu falei antes, ou que esteja querendo embarcar numa dieta de perda de peso, já sabe que deveria comer menos açúcar. Não tô contando uma novidade pra vocês. E não importa que linha o nutricionista adote, o nutricionista vai recomendar para o seu paciente comer menos açúcar. Isso é algo dado, não é uma novidade. Agora, a compreensão de que o amido são moléculas de glicose, uma grudadas na outra, de que se a glicose fosse uma pérola, o amido seria um colar de pérolas, é só isso, o amido é glicose, portanto, o amido e açúcar são muito parecidos do ponto de vista bioquímico. A hora que a gente entende isso, a gente começa a entender que uma colher de sopa de maisena, ou uma colher de sopa de tapioca, ou uma colher de sopa de farinha de trigo, ou uma colher de sopa de açúcar, continuam sendo colheres cheias de glicose. O açúcar, propriamente dito, açúcar de mesa, ele é 50% glicose, 50% furtose, por isso ela é mais doce. Mas para o assunto que nos importa hoje, dá para dizer que tanto faz um diabético, por exemplo, botar uma colher de sopa de açúcar na boca, ou uma colher de sopa de tapioca na boca. Então vamos parar com, isso é importante, pessoal, parar com o auto-engano de que o amido está tudo bem. E veja, assim como o nosso organismo é agnóstico sobre a origem do açúcar, se ele veio de uma planta ou de outra, ele é açúcar, o nosso organismo é agnóstico sobre a origem do amido. Então não adianta dizer, não, isso aqui, amido de trigo é ruim, não vou comer. Ah, mas a tapioca... Não, a tapioca é amido da mandioca. E aqui eu vou fazer um parêntese. Não é que todo mundo tenha que deixar de comer sua tapioca. Definitivamente não é. Mas a gente está falando aqui de pessoas que estão optando pela estratégia low carb para resolver alguns dos problemas que a gente mencionou. Então a pessoa quer emagrecer com low carb, sem contar calorias. A pessoa quer melhorar a sua gordura no fígado, seu diabetes, seu pré-diabetes com low carb. Bom, então se é com low carb, desculpa, mas não faz diferença eu comer tapioca, ou farinha de trigo, ou farinha de milho, ou polvilho. São todos amidos. Certo, Rodrigo? Eu acho que tem um ponto que é importante, vai ser mencionado em outro capítulo. Então, qual que é a diferença desse açúcar branco refinado para o amido? É que o açúcar branco refinado tem a frutose, e a gente vai abordar isso em outro capítulo. A frutose, o açúcar refinado, é glicose com frutose. O amido é só glicose, mas a gente vai abordar isso em outros capítulos, porque a frutose em excesso, ela também é prejudicial. E acho que aí tem um ponto que o Souto mencionou, que é assim, talvez, pensando do ponto de vista bioquímico, tanto faz você comer pão, tapioca, tanto faz. A única diferença é se você fizer uma troca por algo que você goste menos, e você tenha mais controle. É a única justificativa. Então, assim, olha, quando eu como pão, eu como três pães, mas quando eu como tapioca, eu consigo comer só um pedacinho de tapioca. Você gosta menos, você tem menos controle. E nesse sentido, talvez você tenha um benefício, porque você consegue comer menos daquilo, partindo do princípio que você não consegue ficar sem comer, digamos assim. Mas, recentemente, eu tive um caso junto com a Jose, de uma paciente com diabetes, e ela, enfim, era um diabetes descompensado, começou uma dieta low carb extremamente restritiva, né? E restritiva do ponto de vista de carboidratos, mas, como a gente vai ver a seguir, dá para comer, enfim, a gente tem uma variedade muito grande dos alimentos que a gente pode comer. E ela, assim, ela tinha uma glicada de 9, em 2, 3 dias, a média da glicemia dela estava 120, 140, diminuindo insulina, ou seja, melhorou o controle, diminuindo drasticamente, mais de 70% a quantidade de insulina. Quando deu uma semana solta, ela começou a ter picos de glicemia. Era a média de 120, 140, e do nada fez um 200. Aí, no outro dia, a mesma coisa, 200. E aí, pessoal, só para vocês verem o impacto, o que aconteceu? Ela comprou uma farinha de amêndoas. E era uma farinha de amêndoas que estava batizada com amido, né? Porque é mais barato, né? Então, assim, não era, enfim, não era uma farinha de amêndoas original, digamos assim, ela tinha mais carboidrato, nem sei o quanto mais de carboidrato, mas percebam que um pouquinho de amido que essa farinha de amêndoas tinha já foi o suficiente para descompensar, causar esses episódios de hiperglicemia. Então, quando o Souto diz que o nosso corpo não consegue diferenciar de onde veio a glicose, é exatamente isso, né? Pode vir da batata, pode vir do açúcar, depois que isso é digerido e entra no nosso sangue, glicose acaba sendo glicose. E aí tem um ponto, uma frase até, né? Souto, que você menciona no livro, que é assim, ó, um alimento, ele pode ser absolutamente saudável, né? Ninguém tem dúvidas, por exemplo, que mamão é algo saudável, banana, batata, são alimentos que são saudáveis, é comida de verdade, a gente já disse isso, inclusive, em outros capítulos. Mas, para uma pessoa que tem diabetes, que tem resistência à insulina, talvez, esses alimentos não sejam a melhor opção para o dia-a-dia, para a rotina alimentar. É, isso aí é bem importante, porque eu vou repetir isso várias vezes, até porque tem gente que vai entrando na live no meio, né? Nós estamos falando aqui, partindo do pressuposto, que a pessoa optou por usar a estratégia de baixo carboidrato para resolver alguma coisa, para ter defeso, para tratar resistência à insulina, diabetes, gordura no fígado, etc. Uma pessoa absolutamente saudável, magra, fisicamente ativa, pode comer a mandioca, a tapioca e a banana e, por que não, o macarrão que ela quiser, tá? Mas, se você chegou à conclusão que você precisa emagrecer, você está com problemas de saúde relacionados ao excesso de gordura visceral, você precisa fazer alguma coisa. E você entendeu que a low carb é uma alternativa interessante, porque não precisa contar calorias, porque não precisa passar fome, porque o que a gente restringe é carboidratos, mas não o resto. Se você entendeu que essa é uma boa opção, bom, então, esta é a forma de fazer. Não se come açúcar. Os amidos, a gente vai baixar bastante, independentemente deles serem amidos que a gente acha que são bons ou não, porque amido é amido, depois que é digerido, tudo vira glicose. Primeira coisa que a gente vai se preocupar em tirar são os farináceos. Estou falando aqui de trigo, aveia, centeio, cevada. Veja, aveia está ali também. Não estou dizendo que aveia é boa ou ruim, Rodrigo acabou de ler, não é um julgamento de valor se é um alimento saudável ou não. Você está optando por uma dieta de baixo carboidrato. Bom, aveia é amido, por isso aveia não entra, não é porque eu acho ela uma má pessoa. Então, trigo, aveia, centeio, cevada, e não importa se é integral ou não, para fins de low carb, pão integral não é muito diferente de pão branco. Pão, massa, biscoito, tá? Essas coisas têm que sair. Existem algumas alternativas, né, que você pode trabalhar com seu nutricionista, um nutricionista que saiba trabalhar com low carb, para fazer substituição. Dá para fazer ali um pãozinho low carb com farinha de linhaça, farinha de coco, farinha de amêndoas, desde que não seja batizada, que nem dessa paciente do Rodrigo. E a outra coisa que a gente tem que cuidar, que são fontes de amido, são outros grãos e tubérculos. Então, aí entra a batata, a batata doce, sim, a batata doce. Veja, eu não estou fazendo um julgamento se o alimento é saudável ou não. Batata doce é um alimento saudável, rico em nutrientes, mas é rico em amido também. Como nós estamos falando de dieta de baixo carboidrato, sim, a batata doce também não entra. Estamos falando em dieta de baixo carboidrato terapêutica, para a pessoa emagrecer, para melhorar. Não é, assim, pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis podem comer batata doce todos os dias, se elas quiserem. Vocês entendem a diferença? De uma intervenção terapêutica para emagrecer ou para tratar problemas metabólicos. Então, batata, batata doce, mandioca, milho, arroz. Pessoal, se não pode milho, é óbvio que também não pode pipoca e também não pode polenta. Então, é a gente pensar, assim, como o Rodrigo disse, no fundo, a heurística, o pensamento, ele é simples. Esse alimento que eu vou comer vai ser digerido em glicose? Ele vai elevar a minha glicose? Sim ou não? Ou seja, ele tem açúcar e amido? Sim ou não? Então, se eu começo a pensar num alimento, alguém falou ali, crepioca. Crepioca leva farinha de tapioca e ovo. E, às vezes, queijo. Bom, o ovo é feito de açúcar? Se não for um ovo de páscoa, não, né? O queijo é feito de açúcar? De amido? É farinha que se faz queijo? Não, não é. Então, qual é o problema da crepioca? É somente a farinha de tapioca. Porque o que é a tapioca? É o amido da mandioca. Então, a hora que a gente entende, a gente já sabe, bom, eu vou tirar ou eu vou reduzir drasticamente a quantidade dessa tapioca nessa minha preparação. se eu estou optando por uma dieta de baixo carboidrato para resolver algum problema. Então, nós vamos falar daqui a pouco dos alimentos que a gente prioriza, nós vamos falar daqueles que dependem do caso, mas a heurística daquilo que a gente precisa, a regrinha simples daquilo que a gente precisa fazer, como eu disse, é simples, né? Açúcar não, não importa se ele é um açúcar que está dentro do açucareiro ou se ele é um açúcar que está dentro de um suco de uva que veio da uva, como todo açúcar veio de uma planta. E o amido, não importa se ele é um amido que a gente tem preconceito, como farinha de trigo, ou se ele é um amido que a gente gosta e acha que é melhor, como o da tapioca, que eu gosto de dar o exemplo, porque todos os amidos, no fundo, são glicose e vão ser digeridos da mesma forma. Então, resuminho, tira açúcar de todos os tipos, tira amido de todos os tipos e aí a gente pode começar a conversar sobre o que a gente come, afinal, né? No livro, inclusive, solto, quando começa o que devo comer, ele está seguindo essa ordem, o que retirar? Na prática, às vezes, eu falo para o meu paciente, antes de você pensar em combater o vilão, digamos assim, fique amigo de algum super-herói, porque senão fica muito difícil quando a pessoa pensa, puxa, eu vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso, eu vou morrer de fome, o que eu vou comer? E às vezes, para quem vai começar, antes de você pensar no que você vai tirar, é melhor começar por essa parte da live agora, o que você vai priorizar, né? Por quê? Como a gente já disse em outros capítulos, quando a gente prioriza esses alimentos que a gente vai falar agora, né? Quase que naturalmente, até por uma questão física de espaço, você diminui o consumo dos outros alimentos, né? Tanto porque você fica com menos fome, mais saciado, e também por causa de uma questão até que comportamental, à medida que você está melhor nutrido, tanto do ponto de vista proteico, micronutrientes, vitaminas, minerais, mais proteína, você está mais saciado e você tem uma capacidade de controle maior. É mais fácil, né? você dizer não, entre aspas, diminuir drasticamente o consumo desses alimentos, se no final da tarde, por exemplo, se o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche da tarde, eles tiverem como base o que a gente vai orientar a partir de agora. Rodrigo, eu às vezes digo para as pessoas que o estômago é que nem uma praia com pouco espaço, e se a proteína começar a encher de cadeirinha e guarda-sol, não vai ter espaço para o carboidrato. Então, de fato, existe essa competição por espaço, física, como você falou, no nosso estômago e a gente deve sim priorizar algumas coisas. Vamos lá, existem alimentos que são muito ricos em fibra e pobre em açúcar e pobre em amido. Que alimentos são esses? São os vegetais de baixo amido. E aqui a gente está falando tanto das saladas, saladas folhosas, coisas como espinafre, alface, couve e tantas outras. Que você pode comer à vontade, pode comer quanto quiser, porque aquilo ali é basicamente fibra, é basicamente celulose. Tem sabor, tem nutrientes, tem crocância, tem minerais, tem tudo isso. Mas não tem açúcar e não tem amido. Então, ao contrário do que muita gente imagina, low carb não é um grande prato de bacon e carne gorda. Low carb aceita e promove grande quantidade de vegetais. Então, saladas folhosas e legumes. Legumes que eu me refiro aqui são coisas como couve-flor, brócolis, berinjela, abobrinha, pimentão, cenoura, cebola, tomate. O pessoal pergunta muito sempre da beterraba. A beterraba tem mais ou menos 10 gramas de carboidrato em 100 gramas de beterraba, mas a maioria de nós come um pouquinho de beterraba. É um raladinho para dar uma cor na salada, umas duas fatias. Isso é irrelevante. Então, a gente não precisa ficar contando gramas de carboidrato, de beterraba e cenoura. A gente tem que mesmo se livrar do açúcar e do amido que a gente falou antes. Então, foco no principal, foco no que importa. não é catar 8 grãos de milho numa carne moída que tem um milhozinho ali. Não é isso. É não comer polenta. É não comer sacos de pipoca gigantescos no cinema. Então, a ideia é realmente restringir açúcar e amido, mas não precisa ser zero. Não precisa ser zero carboidrato. Low carb, em inglês, significa baixo carboidrato. Então, saladas e legumes podem e devem ser consumidos à vontade. Percebam, pessoal, o que a gente simplesmente está fazendo é escolher ali no reino vegetal aqueles vegetais que nos interessam. Aqueles que têm a nutrição, aqueles que têm o sabor, aqueles que têm as fibras, mas não têm açúcar ou têm pouco, não têm amido ou têm pouco. Então, a regrinha, no fundo, é simples. Nós tratamos dois capítulos atrás sobre a proteína como freio de energia que o Rodrigo estava falando para vocês. Quando a gente come mais proteína, a gente sente menos fome. Sempre que eu escuto alguém dizer que sente fome no meio da tarde, eu presumo que essa pessoa está comendo menos proteína do que deveria no almoço. Se ela comer proteína suficiente no almoço, ela ainda vai estar com saciedade no meio da tarde. E proteína significa peixe, significa frango, carne, ovelha, porco, significa também os laticínios, mas os laticínios a gente vai conversar com mais detalhe daqui a pouco porque tem alguns truquezinhos, não dá para comer laticínios à vontade. Proteínas, essas que eu falei, carne, peixe, frango, ovos também, esses podem ser consumidos à vontade numa dieta low carb porque o fato é se você encher a praiazinha de guarda-sol dessas proteínas, nem vai ter espaço para muito mais coisa. sobretudo se for bastante proteína com bastante vegetais de baixo amido e saladas folhosas. Então, o Rodrigo tem razão. Se eu simplesmente dissesse para vocês, olha, vamos comer bastante carne, peixe, frango, saladas, legumes e ovos, automaticamente a pessoa já reduziria a quantidade de carboidratos por uma questão física. Só que tem, Rodrigo, gente que tem um desejo muito forte, até uma compulsão. Então, se a pessoa simplesmente for preencher o estômago com saladas, legumes e peixe, por exemplo, e depois ela comer um monte de doce, porque doce sempre cabe mais, né, pessoal? É, aí a gente acaba não tendo os resultados que a gente precisa de uma dieta low carb. Então, é importante a gente ter na cabeça essas duas coisas. Aquilo que vai sair, açúcar e amido nas suas várias permutações, mas aquilo que a gente vai priorizar. Proteína é para prestar atenção na proteína, é para comer um pouco mais de proteína do que você, na realidade, costumava comer. Então, não é uma dieta de passar fome, é uma dieta na qual você tem benefícios porque você fica com menos fome, mas você fica com menos fome pelas escolhas alimentares, né? Porque quando a gente coloca um monte de proteína e vegetais de baixo amido e baixo açúcar, isso dá uma saciedade muito grande. O Souto foi até bonzinho quando disse para comer um pouco mais de proteína. Se a gente for ver o consumo da população geral e às vezes até as recomendações, é de 0,8 gramas quilo dia do peso ideal. Quando a gente olha esses estudos com dietas mais hiperproteicas, eles usam de 1,6 até 2,3 gramas quilo dia do peso ideal. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um peso ideal de 60 quilos, a gente estaria falando do consumo de proteína de 90 a 120 gramas de proteína por dia. E aí, pessoal, reforçando, a gente já falou isso em outros capítulos, 100 gramas de carne tem mais ou menos 25 gramas de proteína. Se a gente for pensar no prato, do ponto de vista prático, se a gente põe um bifinho no prato, isso tem algo em torno de 70 gramas de carne. Então, para uma pessoa comer aí 150 a 200 gramas de carne, a gente está falando metade do prato de bife, peixe, enfim, do que você quiser, mas de fontes de proteína. Seria até o contrário, geralmente, as pessoas se você quiser, pode também, mas as pessoas preenchem muito com legumes, salados, e fica um pouquinho só de proteína. Claro que são alimentos também extremamente nutritivos, a fibra também traz saciedade, só que, geralmente, principalmente para a mulher, se você come muito legume salado, deixa a carne para depois, a tendência é que você não consiga comer a quantidade suficiente. se a gente fosse pensar visualmente no prato, metade do prato ali de fontes de proteína, um pouco mais de um quarto ali de legumes e salada e o restante ali dá para você inserir alguma coisinha que você goste, que às vezes até tem um pouquinho mais de carboidrato, mas só para ter uma ideia da quantidade de proteína nessa outra. Alguém perguntou sobre frutas. Então, pessoal, claro que a gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes possíveis numa live de uma hora e eu recomendo para quem ainda não sabe, nós estamos falando do livro Uma Dieta Além da Moda, o livro Uma Dieta Além da Moda vocês encontram nas principais livrarias físicas e encontram online também no site de todas as livrarias, na Amazon, em formato Kindle e lá tem esses detalhes todos, inclusive os detalhes a gente quer a Isaura que está perguntando várias vezes qual é os adoçantes que se usa. Tem vários Isaura. É mais fácil saber os que não se deve usar que são os culinários ou de forno e fogão. O resto você pode usar praticamente todos, mas isso está bem explicadinho lá no livro, tá bem? Frutas. Frutas é assim, eu vou ser repetitivo aqui, porque é importante. Você é saudável, magro, fisicamente ativo, você pode comer todas as frutas que você quiser, na quantidade que você quiser. Eu estou aqui falando para quem precisa ou para quem escolheu seguir uma dieta de baixo carboidrato para resolver o problema, para emagrecer, para melhorar o controle da sua glicose porque é pré-diabético ou diabético, tá? É nesse contexto que eu estou falando. Então, eu vou escolher as frutas que tenham menos açúcar. O paladar não deixa de ser um guia. Então, coco é uma coisa doce? Não, não é. De fato, o coco tem pouquíssimo açúcar. Abacate é uma coisa doce? Não, não é. Tomate, que eu peguei vocês porque tem várias frutas que a gente nem considera frutas só porque elas vão na salada. Mas elas são frutas também do ponto de vista botânico, tá? Então, tomate, berinjela, pepino, pimentão, chuchu, tudo isso é fruta. Só pra vocês saberem, tá? Que se a pessoa tá comendo essas coisas, ela está comendo fruta com todos os minerais e vitaminas que as frutas doces têm, porém sem o açúcar. Mas pensando em fruta de uma forma mais convencional, que é a pergunta que vocês estão fazendo, qual é as frutas que são interessantes dentro de uma dieta de baixo carboidrato? As berries, né? O que é berry? Frutinhas vermelhas silvestres, morango, mirtilo, framboesa, amora, são todas frutas que são mais azedinhas do que doces. Elas têm muito pouco açúcar. E o i costuma ter menos açúcar do que a maioria das frutas. O maracujá tem bem pouco açúcar. O limão, obviamente, tem pouco açúcar, mas aqui ninguém vai comer limão, mas uma limonada sem açúcar, por exemplo, é uma excelente alternativa. É um suco de fruta, mas é uma fruta de baixo açúcar, assim como um suco de maracujá, porque o maracujá tem pouco açúcar. Aí o pessoal começa a perguntar, eu nem tô lendo ali, eu tô olhando pra câmera, mas é assim, mas banana não pode, mas abacaxi não pode. Pessoal, depende. Se você é magro, saudável, fisicamente ativo, você pode comer quanta banana e abacaxi você quiser. Se você tá fazendo uma low carb mais moderada, porque tá bem, os triglicerídeos estavam um pouquinho elevados, tinha um pouquinho de barriga, tinha um pouco de gordura no fígado, mas você não tem um monte de quilos pra perder e o problema metabólico é leve. e daqui a pouco você vinha de uma dieta que tinha muito farináceo, pão, massa, biscoito, muito açúcar, sobremesa, sagu, churros, pizza, e se você tirar essas coisas e continuar comendo banana, abacaxi, tudo vai melhorar, a saúde vai melhorar. Agora, se você é alguém que tem problemas metabólicos maiores, ou tá usando low carb pra emagrecimento e é uma pessoa que emagrece com mais dificuldade e for considerado que você vai se beneficiar de tentar uma low carb mais restritiva pra resolver esses problemas junto com seu médico, com seu nutricionista, bem, aí sim, realmente é melhor a gente evitar banana, evitar abacaxi, evitar caqui, frutas super doces e optar por frutas menos doces como as que eu citei pra vocês. Então, entendam que tudo depende da necessidade da pessoa e da circunstância. Ninguém tá dizendo que banana é um alimento ruim. Eu sempre dou um exemplo, uma vez até deu rolo na internet, eu vou dar o exemplo de novo aqui. Vamos imaginar que um de vocês que tá me ouvindo aqui é alérgico a frutos do mar, alérgico a camarão, vá, tá? Se você é alérgico a camarão, você não pode comer camarão, vai fazer mal, você vai passar mal. Isso significa que o camarão é um alimento ruim? Não. Significa que ele não é saboroso? Não. Significa que todos deveriam estar numa dieta de baixo camarão, low shrimp diet? Não. Significa que você que não tolera o camarão deve evitar o camarão para ser mais saudável. Acontece que se você é diabético, você é intolerante à glicose. Uma das definições do diabetes é isso, é uma intolerância importante, grave à glicose. E, portanto, embora banana seja um alimento super saudável e nutritivo, para você que tem intolerância à glicose, ela não é uma boa opção, porque você tem outras frutas com menos açúcar. É isso, pessoal. É a gente entender que problemas metabólicos, como resistência à insulina, diabetes e síndrome metabólica, estão muito relacionados a uma intolerância à glicose. Para essas pessoas, uma dieta de baixa glicose é boa. E aí a gente deixa de fazer julgamentos de valor sobre os alimentos, se eles são bons ou não, se eles são saudáveis ou não, se eles são nutritivos ou não, e passa a entender que para este grupo de pessoas, existe uma dieta chamada de baixa carboidrato ou low carb, que é uma das opções para melhorar essa condição de saúde. E se a pessoa optar por essa opção, bem, então ela vai fazer determinadas escolhas alimentares, tá bem? Não é juízo de valor, frutas são boas, frutas são saudáveis, mas se você precisa de uma dieta low carb, você vai escolher frutas com menos açúcar. Eu acho importante até enfatizar, vejam que frutas ficou em último lugar, porque de fato, ninguém deixa, pelo menos 99% das pessoas, ninguém deixa de emagrecer porque come muita banana, raramente, a não ser que seja sorvete com banana split lá. Então assim, tirando raras exceções, fruta não é o calcanhar de acrílico para a maioria das pessoas que estão buscando emagrecimento. E aí, eu acho até que tem uma divisão, tem pessoas que têm obesidade, mas não tem tanta disfunção metabólica, por exemplo, não tem diabetes tipo 2. Essas pessoas talvez consigam inserir a banana, no caso aí, a banana. Eu sou um defensor da banana, eu gosto muito. Mas essas pessoas talvez consigam inserir a banana sem ter tanto prejuízo na perda de peso. Agora, uma pessoa que tem diabetes tipo 2, vejam o exemplo da paciente que eu mencionei. Ela dificilmente vai conseguir inserir uma fruta inteira muito doce sem que isso gere uma piora, pelo menos, momentânea da sua glicemia. Então, reenfatizando, porque entrou muita gente desde o começo da live, dieta low carb é como se fosse um remédio. É aquele exemplo que o Souto disse. Quanto mais grave a sua doença, maior vai ser a restrição necessária. encare dessa forma. E a restrição não significa que aquele alimento não seja saudável. Significa somente que para você, pelo menos nesse momento, esse alimento vai gerar uma alteração, seja na glicemia, seja de que forma for, que é mais prejudicial do que os potenciais benefícios dele do ponto de vista de nutrientes. Tá bom? É isso aí. Souto, muita gente perguntou sobre o livro, eu vou mostrar aqui de novo, uma dieta além da moda. Para quem já leu o livro e quisesse aprofundar mais ainda sobre o low carb, lembrar que tem o pódio curso, né? Low carb da teoria prática. Então, lá no blog do Souto, enfim, também é possível encontrar. Lá em drsouto.com.br vocês encontram esses links todos. Muito bom. Rodrigo, faltou algum tema, Souto? Diga. Acho que valeria pincelar a questão dos laticínios e das oleaginosas. E aí, aqui eu quero explicar para vocês que estão nos ouvindo e para quem já leu o livro, vocês vão entender melhor, para quem já ouviu os episódios anteriores dessa série aqui, quem não ouviu, pessoal, está tudo no meu canal do YouTube, tá? A gente falou em um determinado momento sobre a relação proteína-energia, de que numa dieta para emagrecimento, a gente tenta maximizar a proteína e reduzir as calorias. Numa dieta low carb, essas calorias vão ser fundamentalmente de gordura. Então, convém não comer gordura em excesso. Não é que a gente tenha que fugir da gordura natural dos alimentos. O abacate, que a gente citou aqui, tem gordura e a gente come e acha muito bom. Mas seria a ideia de, por exemplo, quando você come creme de leite, nata, queijo, quando você come amendoim, nozes, castanhas, amêndoas, pasta, pasta de amendoim, pasta de castanhas, de pistache, todas essas coisas são pobres em carboidrato. Elas, tecnicamente, são low carb. E num paciente diabético, elas não vão elevar a glicose desse paciente. Porém, são alimentos que têm uma densidade calórica muito grande, ou que têm muitas calorias em pouco espaço. Talvez alguns de vocês tenham visto um videozinho aqui nos rios do meu Instagram, onde eu mostro que dá pra acender uma noz pecã. Acender é como se fosse uma vela e ela fica pegando fogo de tanto óleo que tem naquele espaço pequeno. Então, muitas vezes eu atendo paciente em consultório que já está fazendo uma dieta low carb, que realmente não está furando, não está comendo pão, massa, biscoito, açúcar, sobremesa, mas está com dificuldade de emagrecimento. E na grande maioria das vezes, os dois culpados são laticínios gordos em excesso e oleaginosas em excesso. Então, é um lembrete, isso está bem explicadinho ali no livro, que não é que essas coisas sejam proibidas, mas eu não posso mandar comer à vontade, porque quando a gente fala de proteína em low carb, ali no livro, a gente diz, pode comer proteína à vontade, como o Rodrigo disse, tente comer mais proteína. Quando a gente fala de legumes e saladas ou folhosas, legumes e saladas, pode comer à vontade. Nossa, está tão gostosa essa salada, deixa eu me servir de mais folhas. Tranquilo. Mas eu não posso dizer para quem está querendo fazer uma low carb visando emagrecimento que coma laticínios gordos à vontade ou que coma oleaginosas à vontade. Dá para comer, mas aí é com bom senso. Então eu gosto de dar um exemplo do churrasco e dizer assim, pode comer carne no churrasco à vontade, coraçãozinho de galinha à vontade, pode comer aquela salada verde com cebola e tomate e tal. O que você vai evitar num churrasco se você está fazendo low carb pensando em emagrecimento? Você vai evitar a salada de batata, então opte pela salada verde e cebola e tomate, essas coisas, e você vai evitar o pão com alho, obviamente, e você vai evitar a cerveja porque é um negócio, é quase como se fosse o pão sem alho, a cerveja é um pão líquido. Agora, o queijo, sabe o queijo com alho, aquele que a gente faz na brasa? Pode comer, mas você vai comer mais carne do que queijo, entendeu? Não se atole de queijo num churrasco se você está tentando emagrecer com low carb. Veja, dá para comer bem e ficar feliz no churrasco numa dieta de baixo carboidrato. Só estou dando a dica de que laticínios e oleaginosas a gente dá uma reguladinha, embora sejam pobres em carboidratos. Já a proteína e os vegetais de baixo amido, pode comer. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui relacionada ao assunto. O pessoal está perguntando ali das bebidas. assim, bem rapidamente, eu não estou com o livro aqui na minha frente, mas eu me lembro basicamente das palavras que eu coloquei nesse parágrafo e eu digo assim, olha, o álcool ele é uma toxina. O álcool não é exatamente um nutriente, ele é uma toxina. A gente não consome álcool porque a gente quer ficar mais saudável. Não é assim, tipo, vou comer mais tomate, mais peixe porque isso faz bem para mim. Não, eu consumo álcool porque eu quero, porque eu gosto. Não é porque, não é uma health food, não é um alimento que eu estou consumindo para melhorar a minha saúde. Então, entendido que o melhor seria não beber álcool, tá? Mas entendendo que a maioria de nós gosta de consumir alguma coisa de bebida alcoólica, dentro de uma dieta low carb, a gente vai optar por bebidas alcoólicas que tenham pouco açúcar e pouco amido. Então, o vinho deverá ser seco, não pode ser suave. O espumante, pessoal, agora, fim de ano, é espumante brute. Não é espumante docinho, não é moscatel. Cerveja, existem cervejas low carb, no mercado, algumas são regionais, outras tem no país todo, a Ambev, por exemplo, tem uma cerveja low carb que se encontra em todos os supermercados. Eu não estou falando cerveja sem álcool, estou falando cerveja low carb. E essa cerveja que eu me refiro aí da Ambev está escrito lá, low carb, eu acho que está escrito até zero carboidrato. Se vocês vão tomar um drink, obviamente, ele será adoçado com adoçante, não com açúcar, a caipirinha com adoçante, se for um gin tônica, vai ser com tônica zero, então é a lógica da coisa. Continua sendo a mesma da lógica do resto de uma dieta low carb. Eu vou evitar açúcar e vou evitar amido. O álcool, ele tem calorias e, portanto, se a pessoa beber muito álcool, existe o componente calórico da coisa, tem pessoas que têm dificuldade de emagrecer e a gente identifica que simplesmente estão bebendo demais. Então, dá para consumir bebidas alcoólicas dentro de uma dieta de baixo carboidrato com moderação e ir escolhendo aquelas que têm menos açúcar. Destilados, pessoal, não tem carboidratos, tá? Ah, mas e como se a cachaça é feita do açúcar? Porque o carboidrato ele não evapora, o destilado é feito por evaporação. Então, o que evapora são os aromas e o álcool e a água, o açúcar não vai. Então, todo o destilado, seja ele vódico, whisky, gin, não contém açúcar. Mas contém álcool pra caramba, né? Então, tem a questão calórica e a questão do bom senso e da saúde não é pra ninguém beber em excesso. Muito bom. Alguém até perguntou sobre lentilha no ano novo, né? E aí, pessoal, isso não vale tanto pro álcool, tá bom? Mas, pensem assim, se você come esse alimento todo dia, você vai ter que se preocupar mais com a quantidade que você come ele. Porque senão ele vai interferir diretamente no seu emagrecimento. se você não consegue controlar a quantidade desse alimento, às vezes o que dá pra você fazer é controlar a frequência. Então, esse alimento, banana, quando eu como, eu só consigo comer três bananas. Então, você não vai poder comer todo dia, você não vai conseguir. Você vai ter que ajustar a frequência. Eu vou comer só a cada dois finais de semana. Eu vou comer só no final de semana. Quando o evento é ainda mais raro, vou dar um exemplo. A pessoa come lentilha só no ano novo. E ela não tem diabetes, nada disso. A preocupação com a quantidade é menor. Porque você está falando da data ali do ano novo. O problema, pessoal, dessas datas festivas, seja Natal, seja Ano Novo, não é a data em si, é o pós. Então, você tem aquela, você tem o jantar ali de Natal, sobra tudo na tua casa e você continua comendo isso por mais dez dias. aí tem o do Ano Novo, você faz aquela festante, sobra e você come por mais dez, quinze dias. Na noite em si, eu acredito que se você não tem diabetes, a preocupação acaba sendo menor. Agora, como o Souto disse da bebida alcoólica, você é uma pessoa que, enfim, você bebe com determinada frequência e quer seguir uma dieta low carb. Você vai ter que seguir essas opções. Caso contrário, como você bebe com frequência, por mais que isso não seja saudável, se você não optar por essas bebidas low carb, você vai acabar não conseguindo seguir a dieta também. Tá bom? Muito bom. Como diz o ditado aquele, o que realmente importa não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que você come entre o Ano Novo e o Natal. tá? Então, o principal, como o Rodrigo disse, é que as exceções sejam exceções e fiquem encapsuladas naquele momento. Na noite do Ano Novo, pode comer lentilha, se você quiser comer doce, o caramba, na noite do Ano Novo, desde que você não seja diabético, acho que tá tudo bem. Mas o problema é, no dia primeiro, volte pra sua dieta. Então, a pessoa não, é um mito a ideia de que a pessoa estava fazendo low carb, estava emagrecendo, aí um dia ela comeu o carboidrato e engordou tudo de novo. Isso é, obviamente, um pensamento mágico. O que acontece é que um dia ela fez isso e no dia seguinte também e no outro também e no outro também. Então, tem que encapsular, tem que morrer ali a coisa e no outro dia voltar. Não é diferente do resto. Imagina que você é econômico na maior parte do tempo, mas um belo dia resolveu, não, hoje eu preciso fazer umas compras, eu vou renovar meu guarda-roupa. Bom, você não pode fazer isso todos os dias, senão você vai quebrar, vai ficar miserável. Você faz atividade física com regularidade, mas você resolveu tirar umas férias de uma semana nas quais você ficar deitado na cadeira de praia e não vai fazer atividade física porque você não quer. Tá bem. Agora, quando você voltar das férias, você tem que retomar a atividade física, senão você vai perder todo o seu condicionamento. A vida é assim, pessoal. As exceções têm que ser exceções e enquanto exceção, ela não nos prejudica no resto do tempo. O problema é quando a exceção vira a regra. Rodrigo, muito, muito obrigado. Bom, imagina. Pessoal, bom final de semana. Lembrando que, enfim, esse capítulo em especial não tem como finalidade dar nenhuma orientação nutricional específica ou individual, tá bom? então, sempre consultem o seu nutricionista, ele vai definir qual que é o grau de restrição que você precisa, ele vai ajustar a dieta de acordo com os seus gostos pessoais, de acordo com a sua rotina, tá? E não deixem, né, de implementar as mudanças por causa de um alimento que talvez você não consiga tirar nesse momento. Então, pode ser que para algumas pessoas seja muito difícil mudar o café da manhã, mas elas conseguem mudar com facilidade, por exemplo, almoço e jantar, né? E certamente fazendo isso você já vai ter uma melhora significativamente na sua saúde. Então, para algumas pessoas talvez essa mudança em etapas, solto, pode ser mais fácil do que, ah, eu não consigo mudar tudo isso, então não vou fazer nada. Não, se você conseguir mudar o seu almoço, se você conseguir mudar o seu jantar, isso com o tempo até vai tornar mais fácil você mudar o seu café da manhã, que foi aquilo até que a gente mencionou, né? Quando você fica amigo de um super-herói, as outras mudanças vão se tornando mais fáceis, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, obrigado, solto. Na próxima semana a gente vai ter o oitavo capítulo, que o tema é dieta low carb e emagrecimento, também vai ter uma parte prática, mas uma parte mais teórica e fundamentando por que que uma dieta low carb funciona tão bem no emagrecimento, quais são os benefícios dela para a perda de peso e também para a manutenção do peso depois. Muito bem. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos que participaram. Até a semana que vem. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!